Fala aí, galerinha, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho de notícias pra vocês. Dessa vez, além dos diamantes que vocês vão pegar nesse vídeo aqui, sim, tem diamantes todo dia, malandro. Além desses diamantes aí, eu vou trazer pra vocês também como entrar no servidor avançado. Sim, cara, saiu o servidor avançado, vou mostrar pra vocês aqui agora. Só que antes disso, cara, vocês estão vendo esse codiguinho aí? Esse codiguinho que tá aparecendo aí na tela? Então, esse codiguinho aí, quem me deu foi a Smile One. Se você quer comprar diamante, é o maior e melhor site aí pra você comprar diamante muito barato. E aí, galera, não tem porquê eu ficar divulgando uma marca, entendeu? Um site, se eles não me deram nada em troca. Eles estão me dando o codiguinho pra sortear pra vocês. Então, é real, assiste esse vídeo até o final e pega aí o codiguinho. Tá aparecendo aqui na tela, ele pode, daqui a pouco vai aparecer um lá em cima, um aqui embaixo, um aqui, um aqui. Vai procurando aí que o restante do código vai aparecendo, fechou? Então, ó, dá o like nesse vídeo, pelo menos 500 likes pra gente ter vídeo todos os dias dando o codiguinho. Sim, então dá o like aí, 500 likes, aproveita, se inscreve no canal aí e ativa o sininho pra receber sempre vídeo. Se inscreve também no canal pra ficar como? Que nerva, trama, ladragem. É isso aí. Galera, a parada aqui é a seguinte, ó. Vocês olhando aqui, o site FF Trans Advanced, enfim, eu vou colocar o link aí no comentário aí, na descrição. Então você clica aí e entra no servidor avançado. Aí você me pergunta, Adriano, mas pra que serve o servidor avançado? Ele serve o seguinte, quando você entra no servidor avançado, você joga no servidor antes de todo mundo. Então o que que acontece? Você pode conhecer coisas novas, gravar vídeos novos e reportar bugs novos. Pra que que serve reportar bugs novos? Porque aqui, ó, eles mesmos aqui tão falando, ó, você pode ajudar a encontrar reportar bug no servidor avançado. Quem reporta bug normalmente ganha diamante da própria Garena. Sim, a Garena te dá diamante reportando bugs. Então isso aí é muito bom, cara. Eles dão aí 5 mil diamantes pra quem reportar mais, 3 mil pra quem reportar. E depois 15 pessoas, ela ganhou mil diamantes normalmente. Então, ó, vai abrir aqui a primeira rodada dia 20 de março, 24, no caso estamos dentro, certo? Então você tem que fazer esse registro agora, ó, porque o servidor vai ser aberto no dia 25. Então você já tem que tá logado aí pra poder entrar. Então, ó, primeiro você loga aqui com o Facebook. Então já tô logando aqui com a minha conta no Facebook. E aí você já fica de olho que vai entrar no servidor avançado, ó. Já entrou, você vai preencher aí o seu perfil, ó. O meu já tá aqui, tá ligado? Já preenchi a parada toda aqui, ó. Pronto, tá vendo aí? O formulário foi enviado com sucesso. Então logo, ó, já estou aí, entrei no servidor avançado. Vocês estão vendo aí, ó? O perfil foi enviado com sucesso. E agora, meu irmão, é só você ficar no aguardo que eles vão mandar um e-mail aí dizendo que você foi sorteado pra entrar no servidor avançado. E depois eles colocam aí pra você fazer download, como se você fosse fazer download do próprio Free Fire. Então, só aqui do servidor avançado. Então não dá mole, malandro. Já entra no servidor avançado, se cadastra aí pra você ganhar esse diamante reportando bug, malandro. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz essa parada toda para me ajudar, fechou? Vocês viram aí que já passou a segunda parte do código. Sim, já passou a segunda parte do código. Então você já pega aí a segunda parte também. E agora eu vou ensinar vocês uma outra forma aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o TikTok? Sim, ó. TikTok. Você entra nele aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho R$78,00 agora pra tirar, tá vendo aqui, ó? É só você pegar aí, ó, o primeiro link do comentário fixado, você entra. Galera, você ganha dinheiro. Não é só as pessoas fazendo download, não. Se a pessoa logar um dia, você ganha mais R$2,00. Se a pessoa logar três dias, você ganha R$4,00. Ganha R$6,00, colocando dez dias. Tá vendo aqui, ó, lembre-se, aqui, ó, amigos de usar o TikTok, tá vendo? E aí, eu já ganhei, ó, o total, olha aqui, ó. Já ganhei o total R$1.811,00, tá vendo aqui, ó? R$1.811,00. E aqui eu vou clicar em retirar, olha aqui, ó. Já tô tirando meus vintão aqui, ó. Ó, já tirei vintão. Daqui a pouco eu vou tirar o resto, ó. Tá vendo aí, ó? Dinheiro, saque em andamento. Olha aí, ó. Já saquei vintão. Então, galera, não dá mole. Pegue você também. Primeiro link aí do comentário fixado. E só aproveita, malandro. Com isso aí, malandro, com R$1.800,00 de pancada, olha isso. Você já compra quase 50 mil diamantes aqui, mano. Quase 50 mil diamantes, se você quiser. Então, só depende de você. Vamos lá, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz o download. Ensinei a você a entrar no servidor avançado pra ganhar diamantes. Ensinei a você a entrar aí no TikTok e ganhar diamantes. E também tô ensinando você a procurar o código que aparece em qualquer lugar aqui da tela pra você ganhar diamantes. Se você não acredita em mim, olha aqui, ó. Já tive de 100, já tive de 100, já dei de mil, já dei de 100, tá vendo? Ó, já dei de mil. A Smile One, ela me dá. Então, também entra aí, ó, e compra na Smile One, que é muito mais barato você comprar. É o primeiro link aí da descrição, beleza? Então, é isso, galera. Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e é nóis. Até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau!